Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivã, diretamente no Estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição na sua televisão e também através das nossas plataformas digitais. Se você quiser acompanhar um pouquinho da história do nosso programa, aponte a câmera do seu telefone, tanto para o YouTube como para o nosso Facebook. Você vai acompanhar nossas entrevistas, as nossas conversas, as nossas viagens, tudo o que já passamos nestes 18 anos de programa. Olha, atendendo a pedidos, nós vamos voltar para a Casa Cor Santa Catarina. Tem muitos ambientes bonitos, são 21 no total, a amostra encerra no dia 12 de setembro. E você que acompanha o nosso programa está ficando por dentro desses espaços especiais. Então relaxe e aproveite porque o nosso Bom Vivã, trazendo as novidades da Casa Cor 2021, já está no ar. Muito bem, o nosso Bom Vivã já está no ar. Hoje a gente vai levar você até a Casa Cor Santa Catarina, trazendo as novidades dos 21 espaços. Você vem acompanhando todo fim de semana uma pequena demonstração. Hoje o Bom Vivã vai ser total, direto da nossa Casa Cor 2021. Nosso programa tem o oferecimento da Claro e também da Unilux. As principais persianas do Brasil são construídas em Santa Catarina e levam a chancela e o carimbo dessa marca que a gente carrega no coração, chamada Unilux. Tiago, olha só, agora que eu também sou clara, eu queria conversar para definir qual o papel de cada uma. Você fala que a Claro tem o primeiro 5G do Brasil. Um, eu falo que tem internet com fibra, o Wi-Fi na casa toda e tem o nal em todas as telas. E por aí vai. Aí você... Não vai falar nada? Nem que o Claro tem planos pós com esportes, séries, filmes e muito mais? Vai! Não você não apresenta a coisa sozinha ali? Com milhões de pessoas ao vivo? 250 mega por R$ 99,99? Vem para a Claro. Claro, tudo junto e conectado. Muito bem, agora sim vamos pegar o carro da Kia Power Imports. Aliás, na semana que vem a gente tem o prazer de mostrar todos os detalhes da nova Carnival. Esse carro maravilhoso que você encontra nas Power Imports aqui de Santa Catarina, Blumenau, Jaraguá do Sul, Balneário Cambriu, Florianópolis. Tem sempre uma Kia Power Imports e esse carro está maravilhoso. Agora sim, Casa Cor Santa Catarina na tela do nosso Bom Vivan. Bom Vivan, na Casa Cor Santa Catarina. Oferecimento Arquitetura do Sono Dormir Bem, Somos Especialistas Lojas Karsten Florianópolis e São José Sacaro Florianópolis Design Habitat Empório da Cozinha Eletros Gourmet Eviva Florianópolis SC401 Shopping Casa e Design Eletros Gourmet 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 A Casa da Cor Santa Catarina está acontecendo até o dia 12 de setembro em Florianópolis e a gente vai mostrar para vocês agora um espaço onde a arte está muito latente. Valência, Gabriela, tudo bem com vocês? Tudo bem, Joia. Quando deram a incumbência de fazer com que um simples corredor fosse algo harmônico e que tivesse uma trajetória, aí que começa o trabalho e o desenvolvimento do projeto de vocês? Sim. Foi um grande desafio, porque é a primeira vez que a gente faz um ambiente sem iluminação natural e que não poderia ser um ambiente especificamente. Então a gente tinha que ter mais esse local de passagem atrativo o suficiente para que as pessoas se encantassem e quisessem ficar ali. Aí eu vou te corrigir, porque um simples corredor se transformou realmente num ambiente. Quando a gente coloca a arte na frente de qualquer coisa, a vida pode se transformar em algo muito mais harmonioso. Não sei se você concorda comigo, Vanessa. Sim, foi o nosso objetivo, né? Depois de tudo que o mundo está passando com essa pandemia, a gente quis contar justamente a trajetória da pandemia, mas mostrar o lado positivo. O que isso mudou na gente? Que a gente espera que tenha mexido com todas as pessoas, né? Que todo mundo tenha conseguido pensar e achado um lado positivo nisso tudo. Então o nosso objetivo aqui foi justamente elevar o astral, elevar o astral da Casa Cor, elevar o astral de quem passasse pelos corredores com arte, com cor e alegria. Já que nós estamos falando de arte, eu acho que é algo muito especial é quando a gente tem a possibilidade de apresentar algo para alguém. O que as pessoas vão encontrar a hora que fizerem a trajetória das passagens de um ambiente para o outro usando a escada? Quem é que está expondo, quem é que está fazendo esse trabalho maravilhoso e encantador? Então, começa ali onde tem a placa Nunca Pare de Sonhar, que é o início do nosso trabalho, né? Quando vai para cima, para o primeiro andar, a arte é do Bruno Tomé. Aí na outra passagem, que seria essa daqui do primeiro para o ático, é justamente a Guji, com a beleza que ela trouxe para nós aqui, junto com a luminária do Ferreiros da Ática, que também está encantando muita gente. O legal da Casa Cor Santa Catarina é exatamente isso. São 21 ambientes onde você pode deixar que os seus olhos percorram qualquer cantinho, porque a arte sempre vai prevalecer nessa amostra tão especial. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigada. E venham todos conhecer. Estamos aqui esperando. Obrigada. Mega Bazaar Lojas Karsten. Produtos com até 50% off. Cama. Mesa. Banho. E decoração. Aproveite o Mega Bazaar em Florianópolis, na Avenida Beira Mar, 2518. São José, na Avenida Presidente Kennedy, 333. Lojas Karsten. Renove sua casa com qualidade e inovação. Venha nos fazer uma visita. E водha. Opa. Opa. E uso uma visita. A Casa da Costa Santa Catarina, como você sabe, reúne os principais profissionais de arquitetura e designer do Brasil. E eu tenho o prazer de conversar com a Mariana Pesca. Mari, vocês gostam de inventar moda e esse seu espaço aqui, o Cosmopolitan Loft, é exatamente isso. A gente entra e parece que tudo que a gente precisa numa casa, encontramos aqui. Era esse o seu grande objetivo na hora de preparar um espaço tão especial como esse? Bem legal a tua percepção, Léo, porque realmente é isso. Tu falasse duas coisas bem importantes. A questão da gente projetar um espaço extremamente funcional, porque o que acontece muito em mostras de decoração? Os arquitetos tendem a trazer muito conceito, né? Muita coisa que às vezes tem que ficar no indefinido de como se usa, mas o conceito é aquele. Esse espaço tem conceito, tem conceitos bem expressivos, mas a nossa preocupação sempre foi que as pessoas chegassem aqui e entendessem que é super possível viver aqui. Que tem tudo que uma pessoa precisa em 78 metros quadrados, né? Desde a cozinha, que não tem cara de cozinha, né? Onde a Emporia da Cozinha foi nossa parceira com todos os eletrodomésticos camuflados. Super legal a parte do depurador, o cooktop, a geladeira, o freezer. E ainda vem com esses lançamentos da década, da torneira que desce e sobe. Então a gente quer trazer sempre novidade, mas é funcionalidade. Então da cozinha a gente vem pro jantar e vem pro bar. O home office que se tornou uma necessidade durante a pandemia, então ele foi incorporado nesse projeto. O living, que daí a gente traz uma pegada conceitual e não traz a TV, e sim uma obra de arte. Que aliás, obra de arte é uma coisa que a gente trabalhou muito aqui dentro. Seguido do dormitório e banheiro com closet, penteadeira. Sempre buscando a privacidade dos convidados dessa mulher que a gente idealizou. Que é uma outra vantagem que eu acho que é de mostra de decoração. Porque quando a gente tá projetando pra um cliente, a gente respeita muito o briefing e a necessidade do cliente, o estilo daquele cliente, né? E numa mostra de decoração a gente cria essa persona. O que nos dá mais autonomia pra abrir um leque de possibilidades. Você tá falando de funcionalidade, é muito explícito esse espaço. Mas também o arquiteto, ele busca, principalmente numa mostra com uma casa cor, conceito. Eu percebo que você utilizou isso principalmente nas cores, no acabamento da pintura. Não é natural a gente ver uma tinta que acaba no meio, né? E pra muita gente seria um serviço inacabado, pra você é um tipo de conceito. Isso é muito especial também, né? Sim, a arquitetura, vocês podem notar, ela tá vindo toda muito mais monocromática. Ouso dizer até asséptica, né? E a gente tem essa pegada aqui também. O ambiente é bem monocromático, beirando a assepsia, mas tinha que ter um tempero. E o tempero vem justamente quando a gente convida a artista Camila Saavedra, também arquiteta de formação, pra fazer uma aquarela na própria parede. E em cima da arte dela, a gente faz uma curadoria de sobreposição de arte. Então eu digo que essas duas paredes, que na verdade elas poderiam passar batida por serem a circulação do espaço, elas trazem a personalidade dessa pessoa que vive nesse loft. Você tava falando da cozinha e eu, como observador, que encontrei, fiquei maravilhado, eu não tinha percebido que realmente é um conceito de cozinha. Quando os utensílios, quando a tecnologia auxilia nisso, facilita pra criação também, né? Totalmente, porque assim, o que acontece num loft, né? É um espaço reduzido, onde a ideia é se viver de uma forma confortável. Então se a gente tivesse uma cozinha convencional, com todos os eletrodomésticos bem expressivos à mostra, é uma coisa que já tá praticamente do lado do teu quarto, né? Então quando a gente consegue trazer a tecnologia que hoje os eletrodomésticos já atingiram, pra trazer a funcionalidade de uma forma mais discreta, eu acho que é o casamento perfeito pra espaços reduzidos como esse, né? O ambiente da Mariana Pesca fica em cartaz até o dia 12 de setembro. A Casa Cor, ela teve um pouquinho mais de tempo, pra quem ainda não conseguiu observar. Fica na SC401 e aqui você vai conhecer um pouquinho do DNA da Mariana, que nesse caso você tem um privilégio de não fazer uma obra pra um cliente, mas também, principalmente, usando o seu gosto e o seu DNA, que eu acho isso fantástico da Casa Cor, né? É, eu acho, sinceramente, como eu falei, é a maior vantagem. A gente poder trazer pro cliente novidade, que às vezes ele não tá preparado, mas que depois, quando ele absorve isso, ele digere, ele gosta. Música 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 Tchau, tchau. Já já a gente volta para a Casa Cor Santa Catarina. Olha, eu sei que você já deve ter tido contato com alguma clínica de harmonização facial, né? Pois é, mas esqueça tudo o que você já viu. Inaugura nos próximos dias a Perfect Skin by Isa Bianchi. Uma clínica com conceito de alto padrão que irá trazer tudo o que é de mais moderno neste segmento. O endereço da Perfect Skin by Isa Bianchi é no edifício Keres Beramar Office, sala 704, que fica na Avenida Mauro Ramos, 1970, bem no centro de Florianópolis. Nos próximos dias nós vamos contar todos, absolutamente todos os detalhes das novidades da Perfect Skin. Uma clínica conceito que está abrindo agora em Florianópolis. Perfect Skin, a clínica conceito de Florianópolis chegou com a força e a elegância de uma pérola rara. Ela vai cuidar de você como uma joia preciosa. Que luxo! E você de casa? Sonhando em investir em uma casa nova? Quem sabe botar energia solar no seu empreendimento? Ou até mesmo uma viagem? Pois é, a cooperativa das vantagens tem o melhor para a realização do seu sonho. Com os consórcios Uniprime, você investe, poupa e também realiza. Visite a agência no coração da Ilha da Magia e converse com seu gerente de negócios. Uniprime pioneira a essência do cooperativismo de crédito preservada. E a Uniprime fica na Rua Padre Roma, número 12. E o telefone está aí na sua tela, 3213-5900. Vai lá conversar com a equipe do Gamerson. Eu tenho certeza que você vai adorar e vai entender do que eu estou falando. Conceito especial é na Uniprime. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. No aniversário do Imperatriz tem mais vantagem para você. Além de ter crédito de volta no Cashback, tem muito oferta especial para você. Confira. Toda categoria de amaciante concentrado com 50% de Cashback na segunda unidade. Imperdível somente neste final de semana. Arroz, soltinho, parvilizado 5 quilos, 12,90. Leite longa vida 1 litro a partir de 2,87. Contra filé ao vácuo, quilo 28,99. Para aproveitar o Cashback, baixe o aplicativo ou cadastre-se no site. Vem para o aniversário do Imperatriz. É mais vantagem para você. Gente, a escola canadense Maple Bear Florianópolis Continente tem uma das melhores metodologias de ensino do mundo. Eu falo isso sempre, né? Pois é. A Maple Bear Continente atende alunos da educação infantil até o sétimo ano do ensino fundamental. Durante a educação infantil, a comunicação dos alunos é feita 100% em inglês. Exatamente. E no ensino fundamental, essa comunicação possa ser 50% em português e 50% em inglês. As crianças aprendem matemática e ciência em inglês. Isso faz com que todas as crianças não apenas falem, mas que também pensem em inglês, tornando-as bilíngues de verdade. E ainda neste ano, a Maple Bear Continente inaugura um novo prédio com toda a estrutura necessária para atender os seus alunos. O telefone e o endereço da Maple Bear Continente está aí na sua tela. O nosso programa tem o oferecimento do Werner Coaffer. Você encontra o Werner também no Continente Shopping, da Claro e também da Costelaria Ponta da Agulha, além do Imperatriz Gourmet. Agora é hora de a gente voltar até a Casa Cor Santa Catarina. Os últimos ambientes que você confere a partir de agora. Lembrando que a Casa Cor fica em cartaz até o dia 12 de setembro deste ano. A Casa Cor fica em cartaz até o dia 12 de setembro deste ano. A Casa Cor fica em cartaz até o dia 12 de setembro deste ano. Eu confesso que é uma delícia visitar a Casa Cor Santa Catarina, principalmente quando a gente encontra um espaço tão intimista como o da Ana Maia. Ana, o nome já diz, né? Uma sala íntima e aqui o conforto com o seu DNA, as formas circulares, arredondadas. Eu sei que está sendo muito bem comentado pelo grande público. É uma grande satisfação para o profissional quando chega e tem a receptividade do público? Ah, sim, com certeza. A gente faz, acho que justamente para isso, né? Para mostrar um pouco o trabalho e para o público se sentir em casa. Ainda mais depois da pandemia, acho que a Casa Cor passou a ser um escape, né? Está todo mundo reformando, todo mundo querendo atualizar o próprio ambiente. Então, a Casa Cor é uma inspiração. Então, é ótimo quando a gente passa a ser a referência para esse momento, né? Vamos falar um pouquinho das características da sua sala íntima. Um sofá maravilhoso, extremamente confortável, mas tudo que envolve o seu espaço tem o seu DNA das formas circulares. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho desde o seu DNA até a composição do ambiente. Então, as formas circulares, bolas, círculos, eu uso já há muito tempo. Eu trouxe uma inspiração na arquitetura medieval, nas rosáceas, em elementos de janelas, aberturas da arquitetura medieval europeia, né? Então, eu trouxe isso de uma forma mais moderna. Então, eu assino todos os projetos, sempre tem alguma bola. Ou no tecido, ou no gesso, enfim, no tapete. Em algum local vai ter algum, no móvel, como tem aqui no caso. E a concepção desse ambiente, eu voltei muito para isso. Para ter a minha assinatura como se fosse a minha sala mesmo, né? O meu espaço de trabalho em casa. Então, não só as bolas, como referências que eu trouxe justamente da arquitetura no painel de colagens. Eu trouxe muito dessas fotos de arquitetura junto com os meus projetos. Então, para mostrar um pouquinho essa questão dessa assinatura também. Além do conforto, a gente percebe que existem algumas obras de arte com uma grande característica. Queria que você falasse um pouquinho do profissional que contribuiu para a sua obra. E também da ideia de compor. Porque acho que o brasileiro, ele precisa ainda enaltecer o trabalho, principalmente a arte e o artista. Com certeza, eu concordo. Eu acho que a arte no Brasil, ela não é tão valorizada como deveria, né? E assim, aqui, na verdade, é uma artista que eu já acompanho. Ela é amiga pessoal e eu já acompanho o trabalho dela há um tempo. E eu sempre convido, mas ela, ah, não sei, não é o momento e tal. E esse ano, ela aceitou. Então, o desafio foi colocar essas minhas referências de arquitetura medieval, de bolas de arquitetura, junto com as minhas fotos de viagens, com as minhas fotos pessoais. Que era para justamente trazer essa coisa do íntimo, né? Da minha casa, da minha vida, né? Aquela coisa da sala íntima, das pessoas terem um momento da vida, um momento bons. Então, fazer uma montagem com isso para transparecer isso ao público, né? Olha, aqui realmente é o espaço dela. Então, isso aí ela fez muito bem, assim, está sendo muito comentado esse painel que eu chamei de inspirações. Painel inspirações, né? Que são as inspirações que eu trago para os meus projetos de viagem, de vida mesmo, né? E a tela, que também foi uma... assim, tem muito estudo, né? Quem observar a tela, tem muito estudo na questão da Itália, da formação desde Roma Antiga, Barroco, todos os nomes, edifícios, várias coisas importantes na história da Itália, que é o país que eu mais gosto. Então, ela, assim, transformou a ideia, né, em arte. Então, tem sido muito bem aceito. Outra característica que a gente pode observar no seu ambiente, o conforto, o seu DNA, as obras de arte. Mas por se tratar de uma sala de íntima, de estar, onde a gente pode permanecer por muito tempo dentro da nossa casa, dentro da vida de qualquer pessoa, tem uma composição muito especial com a natureza, né? E são plantas que... essas plantas eu me lembro desde a casa da minha mãe. São plantas que compõem e que transformam tudo de uma maneira muito mais agradável, né? Sim, as plantas, com certeza, elas trazem vida para o ambiente. Então, tem bastante planta. A estante foi desenhada já para trazer essas plantas para dentro. E também tem o jardim, que eu chamaria de um jardim interno, né? Então, tem bastante verde. E a macinaria toda com madeira natural, né? Essa coisa da sustentabilidade que hoje a gente precisa pensar. Então, foi bem pensado nessa questão do natural mesmo. Fica o convite para você conhecer a Casa Cor Santa Catarina, que teve a sua temporada estendida. Vai até o dia 12 de setembro na SC401. O convite da Ana para conhecer o ambiente e olhar o seu DNA com as formas circulares e com toda essa natureza que está em volta. Perceba que ali tem uma lareira especial, que também compõe tanto a natureza com o fogo, como as pedras e a madeira, que dá uma harmonizada muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho, Ana. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, Ana. Parabéns pelo seu trabalho, Ana. E o trabalho com maior significado é este que nós estamos agora, chama do respiro, da arquiteta Mariana Wezonave. Você passou por um momento muito difícil no início do ano de 2021, porém que resultou nesse espaço maravilhoso, né? Tudo bem, Léo? Eu acho que diversas famílias sofreram, como a minha também sofreu Mas no caso do meu pai, que foi um caso muito grave de Covid, chegou a ser entubado Foi um final feliz, né? Então a ideia foi homenagear o meu pai, chamando o espaço de respiro Para quem voltou a respirar E trazer essa celebração da vida, né? Esse espaço de homenagem à família, de convívio, de celebração Quais são as principais características desse espaço? Eu consigo perceber que tem uma grande luminosidade E me parece que a simplicidade nesse caso ajuda muito Sim, a ideia foi trazer um espaço bem minimalista, com tons claros Que trouxessem esse frescor, essa leveza Então a gente trabalhou alguns revestimentos naturais A gente trabalhou com as oliveiras ao centro do ambiente Que também tem um significado importante, é uma homenagem para minha mãe A oliveira, para quem não sabe, ela é o símbolo da resiliência Quando ela perde as suas folhas, quando ela é queimada Ou tem os seus galhos cortados, ela consegue renascer das suas raízes Então, conhece a minha mãe, é uma grande guerreira Ela merecia também essa homenagem Outras características muito importantes, além da luminosidade da junção Com a natureza, é a modernidade Você aqui usou equipamentos que são praticamente exclusivos na região sul do Brasil E que você está trazendo para o pessoal de casa em primeira mão Sim, o que a gente tem aqui de muita novidade Que foi a primeira peça no Brasil É um cooktop de indução com uma coifa central integrada Então, não sobe nenhum elemento, é uma peça nova Que fica tudo embutido na bancada E ela funciona ainda por cima conforme demanda Conforme a gente liga uma, duas ou três bocas Ela já vai se adaptando, a sua sucção vai funcionando conforme a necessidade Outra característica muito legal é que a geladeira aqui é embutida Você lutou muito para que essa geladeira fosse embutida Porque tem muitos clientes que gostam desse tipo de conexão Ou melhor, que a conexão fique subliminar na comunicação dos móveis e dos utensílios É engraçado porque o Léo sabe sobre as minhas batalhas Eu realmente me dediquei muito para que a geladeira fosse embutida A princípio era um eletrodoméstico que eu nem conseguiria emprestado Para colocar aqui na Casa Cor Mas fiz questão porque eu quis trazer esse ar de minimalismo De menos informações E a geladeira embutida é um elemento que fala, que conversa com essa linguagem que eu quis criar aqui E tem chamado bastante atenção Não é algo exclusivo como o nosso cooktop com coife integrada Que é só um na mostra e foi o primeiro no Brasil Mas é um elemento que também chama muita atenção A Casa Cor Santa Catarina, aliás a Casa Cor no Brasil É a principal mostra de arquitetura e design Mas além de ela proporcionar novidades para o mundo da moda Para o mundo da arquitetura, do design, do paisagismo Ela também traz uma conexão de romance Eu conheci a Mariana, que atualmente é minha namorada Na Casa Cor do ano 2019, que você foi premiada E agora chega para ser o grande nome da mostra de 2021 Parabéns pelo seu trabalho Obrigada, Léo A Casa Cor teve um grande significado para a gente também E agora chega para ser o grande nome da mostra de 2021 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar Um lugar de sonhos e de memórias Pessoas que guardam no coração Os segredos para ir mais longe E prosperar Quem é daqui também não esquece da fé Do orgulho E do trabalho Um povo que sabe que a hora de crescer É agora Uniprime Chegamos para cooperar Chegamos para crescer Junto com você No aniversário do Imperatriz Tem mais vantagem pra você Além de ter crédito de volta no Cashback Tem muito oferta especial pra você Confira! Toda categoria de amaciante Concentrado com 50% de Cashback Na segunda unidade Imperdível somente neste final de semana Arroz soltinho Para aproveitar o Cashback Baixe o aplicativo Ou cadastre-se no site Vem pro aniversário do Imperatriz É mais vantagem pra você!